Muito bem, vamos agora saber a previsão do tempo. A Lari Lopes vem trazendo aqui pra gente informações da meteorologia. Oi Lari, boa noite. Oi Sena, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. A massa de ar seco e quente continua atuando em todo o estado, o que proporciona baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas. A boa notícia é que durante essa noite uma frente fria deve passar pelo litoral, mas ela não será forte o suficiente para derrubar as temperaturas. O que nós vamos sentir são os ventos mais intensos, como nós já estamos sentindo, né? Vamos ter aí rajadas de vento de até 50 km por hora e a umidade relativa do ar deve aumentar também, dando um ar mais puro para a gente. Mas o calor vai continuar. Vamos dar uma olhada então nas temperaturas de amanhã pra ver como o tempo fica aqui na região. Olha só, o calorão deve continuar aqui em Cabinas na sexta-feira, Mínima 16, Máxima 31 e Olambra também 31 graus de máxima. Em Americana, Mínima 17, Máxima 32 e Pedreira, Máxima de 30 graus. Em Bregança Paulista também faz 30 graus de máxima. Lembrando, tem que se hidratar bastante, viu? Porque o período de seca extrema e a situação das queimadas que atingem o nosso país fizeram com que a Prefeitura de Valinhos decretasse situação de emergência no município. As autoridades investigam para saber se as queimadas foram ou não provocadas pela ação humana. A Serra dos Cocais em Chamas. Foi essa imagem que marcou os últimos dias em Valinhos. Foram 227 mil metros quadrados de extensão atingidos pelo fogo. O registro aéreo mostra a proporção das chamas e toda a fumaça que se espalhou pela região. O relevo é muito complicado, é muito montanhoso. Então você não tem acessibilidade com caminhões, com caminhão-pipa. Diante o agravamento do incêndio, que começou no último sábado, a Prefeitura de Valinhos adotou medidas em conjunto com os órgãos legais. Através da defesa civil, através da Secretaria de Serviços Públicos, e através de um decreto fazendo uma coalizão entre todas as forças, dando todo o apoio, prestando todo o apoio possível para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do corpo de bombeiros, que é quem efetivamente está fazendo o combate. A cidade de Valinhos entrou em estado de emergência. Nos próximos dias, homens do Exército devem chegar à cidade para reforçar o combate aos focos de incêndio, que já causam danos significativos à fauna e flora da Serra dos Cocais. O trabalho é para que as queimadas não cheguem perto das residências. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para investigar se o incêndio foi provocado por ação humana, o que configuraria crime ambiental. Durante o pronunciamento, a prefeita Lucimara contou que, por conta das queimadas, o registro de doenças respiratórias aumentou cerca de 10% na cidade e já preocupa as autoridades de saúde. Pedimos para a Santa Casa deixar reservados cinco leitos, caso haja necessidade de algum agravamento, especialmente em pessoas idosas, em crianças, então isso já está muito bem estruturado. Segundo dados da Defesa Civil, a última chuva significativa em Valinhos foi há mais de três meses. E até o momento não existe previsão de novas chuvas. A temperatura no município pode chegar a 39 graus nos próximos dias, entrando em estado de alerta. O tempo seco agravou a situação das queimadas e incêndios, fazendo necessários cuidados e fiscalizações se dobradas na cidade. Obrigado. Obrigado.